Pessoal, hoje a nossa receita vai ser de abóbora. Eu vou usar essa abóbora moranga. A receita que eu vou fazer hoje vai ser um quentão de abóbora. Isso mesmo, gente, eu falo quentão porque é uma mistura de abóbora com leite para tomar na caneca, tá? Vai ser um creme de abóbora, vamos dizer assim. Bem quentinho, com canela e cravo, vai ficar uma delícia. Então, eu vou cortar essa abóbora, colocá-la para cozinhar com a casca mesmo, tá? Vou tirar só a semente. Tá muito frio, gente, e a gente... É bom tomar essas coisas quentes, né? Eu acho que esquentar o corpo. Gosto de cortar ela, gente, nessas dobrinhas dela aqui. Gente, eu vou limpar essa abóbora, tirar a semente, tá? Vou colocar para cozinhar. Já coloquei água ali, ó, para ir adiantando, para esquentar. Ó, gente, eu vou limpar ela todinha assim, tá? Daí a gente vai cortar, né? Passar uma aguinha e coloca para cozinhar. Com a casca mesmo, não precisa tirar a casca, porque depois de cozida, eu vou levar ela para o liquidificador. Pessoal, eu não vou fazer toda a abóbora, vai sobrar esse pedaço, porque a minha panela já encheu aqui. Agora, eu vou cobrir com água, colocar água até ver o tanto que dá para ela ferver e cozinhar essa parte de cima aqui. E depois de cozida, a gente vai bater no liquidificador essa abóbora. Pessoal, a abóbora já cozinhou, então agora a gente vai colocar um pouco dela aqui, ó, no liquidificador para bater. Gente, vamos bater com casca, tá? Vamos aproveitar toda a abóbora. Gente, vou até pegar um pouco desse caldo. A abóbora que cozinhou, eu vou colocar ali. Bom, vou bater com um pouco do caldo e depois eu vou acrescentar leite na hora de ferver ali. Eu acho que já dá para bater com um pouco do caldo. Gente, vou bater bem aqui até triturar direitinho nossa casa. Vamos lá. Ó, gente, bateu, ficou bem cremoso, agora eu vou colocar no caneco, já estou trabalhando aqui. Ó, vamos colocar ela no caneco, porque vai precisar de ir ao fogo pra ferver essa mistura aqui. Vou bater mais um pouco, eu vou usar aqui, ó, um litro de leite. Vou colocar mais abóbora. Gente, aí na hora de você bater, você escolhe se você quer pôr um pouco desse caldo que cozinha o abóbora, mas se não quiser, coloca só o leite. Tá, não, pra mim não tem problema colocar esse caldinho aqui, porque aqui também está cheio dos nutrientes do abóbora. Vou bater mais um pouco. Vou bater mais um pouco. E agora vamos colocar no caneta. Pessoal, então, coloquei aquela batida aqui, né, da abóbora, vou ligar o fogo. Agora, gente, vou colocar um pedaço de canela, uma casca. E também vou colocar um pedaço de canela, um pedaço não, vou colocar um pouco da canela em pó. Pra que é a gosto, tá? E cravinhas também, pra dar aquele aroma, aquele sabor. Vou colocar um punhadinho de cravo, pra ficar bem gostoso isso aqui quando ferver. Vou colocar o leite. Vou colocar um pouco, gente, vou colocar açúcar aqui, pra mim ver como vai ficar. Gente, açúcar é a gosto, tá? Vou colocar meia xícara aqui e vou ver o sabor depois. Depois eu vou ver o tempero aqui do açúcar. Tá? Agora eu vou misturar aqui, ó. Vamos deixar isso aqui ferver. Gente, olha que legal. Vai ficar a nossa batida aqui de nosso quentão de abóbora. Eu falo quentão de abóbora, não sei se você já fez aí. É porque é doce, né? O creme de abóbora é doce. Gente, eu vou bater o restinho da abóbora. Ainda ficou um pouco, mas acho que não vou bater, não. Tá, desistiu. Não vou bater, não, porque o caneco tá muito cheio, já. Ó, ainda não foi um litro de leite, tá? A consistência do creme, você vai decidir na hora de fazer, tá? O meu aqui, ó, tô deixando assim. Ele vai ferver um pouco, daí ele vai engrossar um pouquinho. Mas aí você escolhe se você tem ele mais grossinho, mais ralinho pra tomar na caneca, tá? Fica a gosto. Gente, olha o quanto rendeu aqui, ó, essa abóbora. Tem mais de dois litros aqui de caldo. Agora vou esperar isso aqui ferver pra ficar pronto. Gente, isso aqui é incrível. Agora no inverno fazer esse quentão de abóbora aqui que fica uma delícia, gente. Muito bom. Tá, até pra colocar com colado, se você quiser, mas o meu vai ser simples. Ó, pessoal, já começou a ferver, já tá subindo aqui, ó, nas beiradas. Eu vou falar o seguinte, eu acrescentei mais meia xícara de açúcar aqui, porque meia xícara não deu, eu acrescentei mais meia, então ao todo ficou uma xícara de açúcar. Gente, aqui tem mais de dois litros, tá? É bastante. Deve ter uns três litros aqui, que esse caneco meu aqui é bem grandão. E daí eu experimentei, pra mim já está bom nesse tempero aqui do açúcar que eu coloquei. Eu só quero deixar dar uma fervida pra soltar um pouco do aroma aqui da casca, né, e do cravinho. Da casca da canela e do cravo. E daí vai ficar bem mais gostoso, né, depois que ferveu um pouco. Rolando. Gente, ó como está fervendo a nossa bebida aqui, gente, que delícia. Vou deixar, gente, ferver um minutinho aqui, dois minutos, pra pegar o sabor do cravo da canela. Tá? Por isso que é importante deixar ferver um pouco. Abaixei o fogo, tá? No último, bem baixinho, pra deixar essa misturinha fervendo aqui, ó. Pessoal, já está pronto nosso quentão de abóbora. Então, eu falo quentão de abóbora. Gente, como está muito frio, a gente vai tomar isso aqui pra poder esquentar um pouco o organismo. Ó, eu trouxe essa xícara branca aqui pra mostrar pra vocês o caldo nela. Mas, é legal tomar nessas xícaras aqui, ó. Grandona de cerâmica que pega bastante caldo também. E elas são mais fáceis de segurar coisa quente, né? Mas, eu vou colocar aqui pra vocês verem a consistência do caldo. Deixa eu ver, acho que tem que mudar de posição. Então, eu vou colocar nessa pra vocês verem o nosso caldo. Gente, olha como ele ficou bonito. E está delicioso também. Bem, agora eu vou colocar nessa daqui pra servir o meu esposo. Então, é assim que você vai tomar esse caldo. Ou então, você toma com a colher, né? Mas, a gente vai tomar na caneta mesmo. Vamos deixar esfriar um pouco, né? É uma bebida muito saudável, gente. Gente, então está aqui a nossa bebida quente de abóbora. É uma vitamina e tantos aqui, gente, ó. Olha que canecada aqui, delicioso. Gente, então essa foi a nossa dica de hoje. Se você gosta de abóbora e nunca fez essa bebida aqui de abóbora, experimenta fazer. Tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta de abóbora, você vai gostar dessa bebida aqui também, tá bom? Ó, tudo de bom. Espero que tenham gostado aí. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Você que chegou agora e não é inscrito, se inscreva pra ajudar o nosso canal a crescer. E compartilha nossos vídeos. Deixe aí o seu comentário, deixe o seu like. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!